Pessoal, a gente vem para o 3G5DPA2. Fica de olho! Pessoal, a minha intuição me diz que nós estamos diante de um caso 100% bruxesco. Fiquem de olho! Oi, pessoal! Tudo bem? Vai lá, Luquinhas! Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Ai, que máximo! Vamos ficar pertinho dos DPAs. Rio Roteiro. A gente teve no ano passado. É, a gente foi no ano passado, na outra prédio do ano passado. Oi, pessoal do Rio Roteiro e do Isto Tudo Bem. Eu sou a Fica de Cerebera Inici. Eu sou a Detetive Sol. E eu sou o Detetive Pico. E pessoal, venham assistir DPA2, o Mistério Italiano. Os detetives do Prédio Azul estão de volta para as telonas dos cinemas. É isso aí. Tá incrível e já tá no sireno. E temos aqui dois picos para comemorar também. É isso aí. O Lucas e o Enzo. Muito obrigado por todo o carinho e vão lá conferir o filme, tá? Nós fomos selecionados. A nossa banda foi chamada para o teste. Nós vamos ficar famosos. Muito famosos. Isso aí, não perca. E de a frente, nos vemos todo o Brasil. Se vocês querem ser selecionados, é melhor vocês contarem com alguém que tenha algum talento. Fala sério. Você canta mal pra caramba. Como é que é? Que tolice dizer não pra Berenice. Eles não estão na lista. Minha, olha pra cá. Um, dois, três e... Valeu, Pico. Sucesso pra vocês. Bento, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que ligou. Então, galera, mais uma vez aqui com o pessoal do Rio Bateirinhos. Quem tá falando aqui é o Detetive Pico, eu tô passando aqui pra mandar um beijo pra todo mundo e agradecer pelo carinho. E aí, estão ansiosos pro filme? Sim. Então, vamos lá. Essa é mais uma missão para os imbatíveis. Sim, sim. E agora os internacionais Detetives do Prédio Azul. Ai, que máximo. Obrigada. Oi, Rio Bateirinhos. Um beijo muito grande pra vocês. Eu sou o Juan, eu sou do Puxa e o Branco. E agora estamos aqui, assistindo o Detetive do Prédio Azul. Dois, o Mistério da Leão. Ai, obrigada. Sucesso. Só os sortudos vão para a segunda etapa. Legal. Noi mesmo, mínima. Minha santinha do céu, cadê todo mundo? E aí, galera da Rio Bateirinhos, beleza? Estamos aqui hoje na pré-estreia do filme TPA2, o Mistério Italiano. O filme vai ser sensacional. Não vejo a hora de poder assistir o filme. Imperdível. Carla, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, meu amor. Tudo bom, sim. Tudo bom, né? Com a capa do TPA. De quem é essa capa? De um pito. De um garro. Oh, detetive. Capa verde. Desculpa aí. 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 Pessoal do Rio Bateirinhos, um abraço pra vocês aí, que estão ligados aqui no DQA. Hoje eu estou com os dois meninos aqui na capa verde, que vieram a estreia dos nossos filmes. E vocês aí estão todos convidados pra ver o nosso filme aí nos cinemas aqui do Rio de Janeiro. Roteirinhos, vamos passando? É aquela loja do turismo, é isso? Isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Obrigada. Tudo de bom. Ah, então eu quero convidar todo mundo do Rio de Janeiro, nossa vida assistiu. DPA2, Detetives do Prédio Azul, Mistério Italiano. Vocês mandam dourado. Acordem, viu? Vocês vão se divertir. Expo Bruxo. Mas o que que houve? É a Berenice. Foi sequestrada. Ela foi fazer um teste com o produtor musical. É máximo. Máximo e mínima. Isso. E você faz uma bruxa má nesse filme, não é? Sim. Lá na Itália. E foi você que levou a Berenice pra lá? Você tem que vir assistir pra ver todas as peripécias de Pico, Sol e Bento. E além de tudo, ver o que acontece com a pobrezinha da Berenice. Gente. Máximo e a mínima, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada, Fabiana. Um beijo. Muito sucesso. Então a senhora fala pra gente onde fica essa tal de Expo Bruxo, que a gente vai pra lá correndo. Dona Leocádia. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo. Esse ano o filme vai passar na Itália, né? É lá na Itália. Itália. É. Exatamente. A gente foi pra lá, muito longe, pra trazer esse filme lindo pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar o DPA2, o Mistério Italiano. Tem muito feitiço, muita magia, muita ação, suspense, emoção. Tem muita risada. Olha só, pessoal. Os telhados. Símbolos mágicos. É aqui mesmo. Expo Bruxo, per favoreço. Esse lugar é de bruxaria pura. Vai ser demais, né? Vai ser demais. Vocês vão adorar. As crianças estão muito felizes de te encontrar. São muito fãs. Vou bater uma foto, tá bom? Pomodoro, peperoni, que pepino. Vamos ver o filme. Ah, vai lá. Olha aí essa sala, Lu. Tem cheiro de feitiço lá. Preciso da ajuda de vocês. O tempo acabou, mãe. Gabriel, muito obrigada por me ouvir. Foi muito maneiro. Gostaram do filme? Amei. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tudo de bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal.